O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Lapers falando E aí Rafael gravando para mais uma nova aventura aqui no canal, gente E dessa vez estamos aqui no Cubão de Like Block Onde o tema é Avaritia vs Ultimate Isso mesmo, Avaritia vs Ultimate E bom, quem será que vai ganhar? Gente, deixa aqui nos comentários, não é? O que aconteceu, Lapers? Eu vi você voando, tá bom? Eu vi Não, não tinha ninguém voando aí E olha só pessoal, o nosso sonho é chegar em um milhão de inscritos E faltar muito pouquinho para a gente realizar o nosso sonho, não é? Faltar muito pouquinho Então para isso vocês podem ajudar a gente se inscrevendo no canal E divulgando para algum amigo, né? Isso mesmo, então já se inscreve Aperta nesse botão vermelho aqui abaixo Inscreva-se Se você ainda não é inscrito E se você já é inscrito Deixa o joinha aqui nesse vídeo Para a gente poder chegar em 10 mil joinhas, não é? É, 10 mil joinhas, hein? Será que esse vídeo chega? Chega, eu tenho certeza que chega O pessoal está gostando muito de cubão de avarite Então podemos fazer outro cubão de avarite Para chegar em muito joinha, né? É verdade, eu gostaria muito de fazer Postar um por dia, imagina só Nossa, o avarite é versus alguma coisa? A gente todo dia desafia algum item, algum mod versus o avarite, né? É, isso mesmo Ia ser muito legal Não, explodiu tudo aqui Você não voa? Não Minha armadura não voa Sá, está cheio de bicho aqui O que está acontecendo aqui? Ah, é você, né? Não, não sou eu Ô, você tem a picareta Ah, não Não tem, não Sabe, que forte Pode parar, pode parar, pode parar Ah! Eu estraguei a metade do seu totem Não! Sai daqui É tão bom ser imortal Ai, 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 ai Você vai ver, você vai ver O que eu vou ver? Está achando que está tudo isso, né? Está achando que está tudo isso O que eu vou ver, Lopers? Me aguarde Ah, não, está tudo quebrado O que eu vou ver? Não Ó, eu vou fazer pote, isso sim Tá, faz pote É, é isso que eu vou fazer Faz pote Ah! Aqui Vou fazer antes uma coisinha também O que você vai fazer? Não posso nem te contar Ah, não Vai ficar de segredinho agora Não posso nem te falar Você tem espada? Você tem espada? Copiar você Eu não tenho espada Você é muito mais forte do que eu Mas lógico, eu sou muito mais forte E eu nem tenho espada É fraquinha, a varite é fraquinha E eu nem tenho espada, hein? Não, mas eu fiz a espada agora Eu fiz a espada de esmeralda Ixi Que isso aí? Fraqueza de um minuto Não dá nada, não Você não vai morrer, né? Não dá nada isso daí Não tem fraqueza também, né? Mas eu não tomo dano de queda Mas você caiu dos seus objetivos Ai, varite Não Lembrei de uma coisa O que? Nada não Ih, tá com medo, né? Tá com medo? Fala Hã? Tá com medo? Fala Tô com medo, não Nossa, achei que você tava fazendo Quebrando meus vidros já Não Eu nunca falei isso com você Eu nunca falei isso com você Tá, 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 tá Ó a minha pote Não Ah, eu derrubei no arco e flecha Ah, não Para, para Sai daqui Sai daqui Sai Ó, não vale quebrar não, hein? Não Não, não Não vou quebrar não Não vou quebrar nada não Não, mas é sério O que você tem que quebrar normal Sem ser Não, tá bom Não, eu não vou quebrar Não vou quebrar nada não Não consegue ficar no seu cubão ali Abrindo aqui o bloco, né? Não consigo, não consigo Vem aqui, vem pra cá Sai Obrigado Que é isso? Não É que assim, quando você usa esse machadão Ele te dá um knockback muito alto Não, 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 não Sai Sai Quebra aí Usei pra quebrar Sai 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 Quebra seu totem todo aí Sai É, agora eu vi Aqui perto você não é Você é fraco Não Não A sua picareta Quebra seu totem todo Sai Sai pra lá Sai pra lá Uh Não Funcionou Sai Funcionou Ai, ai, ai Sai Não, você vai ganhar Para Não Tava com o coração Já era Aí Uh Fica me dando Me ataca ali na ponte de novo Com o machadão Vou te atacar, tá? Você vai deixar eu te atacar? Aham Aqui, ó Vai lá Se prepara, hein Valeu Valeu de novo É agora É agora que eu acaso É agora que você faz o que? Nossa, quebrou tudo Quebrou tudo Quebrei tudo Oh, vem cá Parece que a menina está conseguindo chegar perto Você viu como é que está o seu cubão? Ah, não Só assim também, né? Só assim É, só assim que eu consigo Roubando até eu Aqui Pronto Espera só um pouquinho Aqui Aí Pronto O que? Ah, você está Ah, não dá não Não dá não O que aconteceu? Olha lá, Pris O que aconteceu? Nem de ficar vindo quebrar meu tonto Fica quebrando minha ponte Não, não Eu estou quebrando sua ponte aqui, ó Aí Pronto Para de quebrar minha ponte Por quê? Porque assim É proibido? Aham Não, não é proibido Aqui Espera só um pouquinho Cadê você? Nossa, você Sai Ai, ai, ai Eu não estou te vendo Aonde você está? Não sei Será que eu estou invisível? Não, isso aí não Você não consegue Será? Você não sabe Cadê? Ah, achei você Obrigado Você me encheu em inventário de blocos Ai, ai Ih Ah, eu tive uma ideia Eu fui recolher os blocos Essas bolinhas Quando você quebra Eu tive uma ideia Que ideia Nossa O que? Olha o meu inventário Cheio de blocos Tá cheio de blocos? Que isso? Vai lá, vai lá Você vai fazer a ponte Não vai? Não O que é isso aí? O jogo não é esse O jogo é você Trimoltar Não ficar vindo aqui Não Quebrando O que é isso aí? Vai quebrar até o void agora Não Eu nunca faria isso Nunca Ah, ele tá quebrando o mapa inteiro Eu nunca faria isso Ó, eu de você Eu se preocuparia com o seu totem Por quê? Três Dois Um Você não tem, Nerpio Você não tem, Nerpio Tem sim Tem sim Ah, não Vou quebrar Não Fatura Vai, joga Não Joga Tá roubando Tá roubando Tá roubando Só falta um bloco Agora eu vou parar de brincar Vou parar de brincar Ai, ai Não Ah, não tem graça Não tem graça Não 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 vale Pode tirar esse peitoral aí Pode tirar Sai, sai, sai Aí, pronto Pronto, pronto O jogo tá empatado agora Roubado Tá empatado Tá empatado Deixa eu quebrar aqui Aí, pronto Vou ganhar agora Não vai Não vai Muito obrigado Não 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 Acertei de ferro em você Caiu no buraco Caiu no voo Opa Olha quem tá aqui Nossa, tá roubando Esse bloco aqui É bloco de Titânio Não é de diamante Não É o bloco que usa pra fazer a minha armadura de ultimate aqui Pra quem não conhece também É A espada A picareta De ultimate Que é essa armadura que eu tô Dá 40 de dano A picareta 40 Tô forte que eu também erra Ai, 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 ai Caiu no void Caiu no void Vou abrir o luck block Consegui o ender pro Pra jogar em você e ganhar Não vou ganhar Você com a varinha Você vai perder Você não vai É impossível Tá 1x1 Você viu que tá 1x1, né? Não, não tem medo de você não Não tem medo de você não Tá 1x1, Lopers 1x1 Tá fazendo gracinha aí Olha lá Abrindo o luck block Roubando Eu acho que eu vou Ah, tá Já sei Eu vou te ajudar a abrir o luck block Não, pode sair Sai daqui Não, eu vou te ajudar a abrir o luck block Você sempre rouba Eu nunca consegui jogar um cubão sem abrir o luck block Eu tô te ajudando a abrir o luck block Para, sai daqui Eu tô te ajudando Eu tô te ajudando Você não queria abrir o luck block? Eu não quero sua ajuda Eu não quero ajuda Mas eu tô te ajudando Tá bom Sai daqui Sai daqui Sai daqui, ó Você vai ser desclassificado Eu só tô te ajudando Lembra da regra Se quebrar meu cubão Vai ser desclassificado Você não pode ficar mais forte que eu Se quebrar meu cubão Não pode abrir o luck block Tá bom, tá bom Vai Não, não Então tá bom Opa Opa Você vai fazer pote, né? Eu não Vou conseguir o Dirt Pro Não, não dá Tá tudo quebrado aqui Você pegou a picareta Opa Uh Consegui flash Mas não adianta Sai, slime O que você tá fazendo aí? Tô tentando conseguir luck blocks Ender Pro, na verdade Não Não Ah Não Não tem como Parece que alguém caiu Cadê você, hein? Sei não Não, me aguarde Tá bom Me aguarde Tô te aguardando Já faz muito tempo Que eu tô te aguardando Ai, ai Você vai ver Você vai ver Por que você não vai na ponte? Tô indo Não Ah, não Você caiu sozinho Lógico Tá tudo quebrado aqui Por sua culpa Por minha culpa Aham Ah, você sabe Que eu posso ganhar de você, né? Como? Olé Olé Eu tenho só um vidrinho Que grito Não Ah Ficou fazendo gracinha Perdei Perdei Eu deixei Eu deixei Agora deixou Não, não tem como Essa sua picareta aí Nossa Não tem como não Não tem como Ela é muito boa Mas Bom, pessoal Essa foi a aventura do vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau E Tchau 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 Tchau